Ai gente, como vocês já devem ter percebido por aí, eu gosto bastante de falar de comida, né? Moi j'ai fait toujours des comparais avec la nourriture, né? Expressões com comida, opa, que beleza! Vamos falar de comida que é muito bom, né? É sempre muito bom falar de comida. E hoje, como não seria diferente, a gente vai falar sobre comida em francês. Então vamos conversar sobre algumas palavras que os brasileiros acabam entendendo ou falando errado em francês, que dá umas confusõezinhas por aí. A primeira comida que pode gerar confusão, que a gente acaba entendendo meio errado, é a palavra bumbum. Se em francês alguém vai comer um bumbum, o de bumbum, normalmente, não quer dizer que ela vai tirar do bolso o sonho de valsa e vai comer. Não, não. Bumbum não vai ser tipo chocolate. Bumbum em francês vão ser doces. Por isso, normalmente, na maioria das vezes, até fala no plural, né? De bumbum. Então, que vai ser o quê? Bala, aquelas balas de goma, sabe? Ou com pirulito, aquelas geleinha. Todas essas coisas lá do doce, assim, pequenininho, sabe? Que você enche o bolso na venda da esquina. A gente vai chamar em francês de bumbum. Então, bumbum em francês são doces. E como que a gente vai chamar o sonho de valsa, então? Qualquer bombom recheado, eles vão chamar de chocolate mesmo. Então, c'est de chocolat, c'est un chocolat. Outra comida que gera confusão são as massas. Massas, em geral, a gente sempre vai falar no plural em francês. Então, você não vai falar que vai comer uma lasanha, mas, je vais manger de lasagne. Eu sei porque eu sempre errava essa daí, sempre me pegava no pé. Então, agora eu tô falando pra vocês porque eu já errei, errei muito. Então, de lasagne. Ou, se você vai falar que você vai comer macarrão, em geral, assim, não precisa falar, vou comer macarrão. Você vai falar, je vais manger de pâte, tá? De pâte. Lembrando que de pâte, assim, no plural, vai ser, então, macarrão em geral. Mas, se você deixar no singular, feminino, de la pâte, aí vai ser qualquer tipo de massa mesmo. É a massa do bolo, a massa da torta, sabe? Aí, quando você tá lá fazendo, vai ser de la pâte. Mas, quando você coloca no plural, aí, de pâte, que vai ser já a massa pronta, ou seja, o macarrão. E outra palavra que também gera bastante confusão é o tal do gatô. Então, é, tudo bem, eu falei gatô e você já sabe. Pô, gatô, gatô, eu sei. Gatô é um bolo. Sim, gatô é um bolo. Mas, não é só isso. Gatô é uma palavra ampla, tá? Então, ela pode significar várias coisas. O primeiro significado, normalmente, é esse. O significado de bolo. Mas, por exemplo, gatô também pode significar bolacha. Ou biscoito, não sei qual que você fala. Eu falo bolacha. Também não vamos colocar essa discussão aqui. Mas, então, a bolacha ou o biscoito, você também vai chamar de gatô. Eles podem chamar de gatô sec, tá? Mas, normalmente, eles acabam até deixando sec e vão falar apenas gatô. Vocês são de gatô. E mais, tem mais. Le gatô aperitif. Que daí vai ser aqueles salgadinhos, sabe? Coisa que você come de aperitivo. Então, aquele salgadinho é uma chips e gâteau. Vocês são de gatô aperitif? Ah, já sei. Então, petit gâteau é um bolinho. Tipo, bolinho de chuva, bolinho de carne. E que não. E pior que não. O que a gente chama de bolinho. Tipo, um bolinho de chuva, um bolinho de carne. Que é um bolinho que é recheado e é frito. Principalmente, quando tem esse processo de ser frito e recheado. Eles vão chamar de bernier, tá? Bernier. Daí não vai ser gatô. E o petit gâteau é um bolo pequeno mesmo. Não tem nada muito exclusivo. Aí, às vezes, a culinária ao redor do mundo acaba colocando petit gâteau como uma sobremesa. Um molezinho no meio, assim, e tal. Mas, em francês, isso simplesmente quer dizer um bolo pequeno mesmo. Não é nada muito específico. Você pode compartilhar esse vídeo com seus amigos. Assim, você vai estar ajudando bastante o Cocktail F a crescer. Gente, eu sou a Fernanda e eu vou estar sempre falando de francês aqui no Cocktail F. Um beijão pra vocês. E até a próxima, pessoal. Tchau.